Você trocaria esse sorvete ilimitado pelo Prato Misterioso? É o que vamos ver agora! Oi turma! No vídeo de hoje você terá que escolher entre a comida do Prato Visível ou a comida do Prato Misterioso. Mas cuidado com a escolha, pois nem tudo do Prato Misterioso é bom. Antes de começarmos já se inscreve no canal, ligue as notificações e mete o dedo no like. Preparados? Vamos começar! Número 1. Coloque em risco essa sobremesa de milho pelo Prato Misterioso? Pense bem! Se escolheu o prato você ficou com o pé de moleque. Número 2. Dessa vez vai ficar com o churrasco de frango, ou prefere o prato? Nossa, fiquei com a lavagem de porco! Número 3. Aceita trocar esse brigadeiro pelo Prato Misterioso? Gostou da sua escolha? Número 4. Troca o presunto pelo o que tem no Prato Misterioso? Gosto mais da torta de morango, e você? Número 5. Sequilhos ou Prato Misterioso? Não gosto de banana split. Número 6. Chocolate branco ou Prato Misterioso? Já sei que você ficou com o Prato Misterioso. Número 7. Você fica com o sorvete limitado ou quer trocar pelo Prato Misterioso? Você ficou com o qual? Número 8. Será que vale a pena arriscar o leite de vaca pelo Prato Misterioso? Deixa seu like no vídeo. Você escolheu qual? Número 9. Você aceita trocar essa salada de frutas pelo Prato Misterioso? Qual das opções você gosta mais? Número 10. Você trocaria esse pão com ovo pelo Prato Misterioso? Já sei que você ficou com o prego enferrujado. Número 11. Você trocaria esse ovo cru pelo que tem no Prato Misterioso? Ainda bem que eu troquei. Número 12. Qual você escolhe? A feijoada ou o Prato Misterioso? Você ficou com o qual? Número 13. Trocaria essa pizza pelo que tem no Prato Misterioso? Que delicia um buffet de sushi! Número 14. Você trocaria esse abacate pelo Prato Misterioso? Se escolheu o prato, você ficou com o ovo podre. Número 15. Você fica com o morango ou quer trocar pelo Prato Misterioso? Gosto mais do morango, e você? Número 16. Gosta dos pirulitos Zorro ou prefere trocar pelo Prato Misterioso? Prefiro a tangerina, e você? Número 17. Dessa vez você prefere ficar com o Guaraná ou vai trocar pelo Prato Misterioso? Se escolheu o prato, se deu mal. Número 18. Milho assado ou o que tem no Prato Misterioso? Rocambole também é uma delícia. Número 19. Trocaria esse doce de goiaba pelo que tem no Prato Misterioso? Então, escolheu qual? Número 20. Você fica com essa batata frita ou troca pelo Prato? Gosto das duas opções. Número 21. Você trocaria esse pote Nutella pelo Prato Misterioso? Pense rápido. Eu fiquei com o Prato Misterioso. Número 22. Você escolhe o miojo ou o que tem no Prato Misterioso? Será que sapo assado é bom? Número 23. Quer trocar essa banana assada? Pense bem. Com qual você ficou? Número 24. Gerimum ou Prato Misterioso? Pense rápido. Qual você escolheu? Comente. Número 25. Quer trocar esse pé de moça pelo Prato Misterioso? Você escolheu qual? Número 26. Trocaria esse delicioso pavê pelo Prato Misterioso? Eu troquei e gostei. Número 27. Você trocaria esse suco verde pelo que tem no Prato Misterioso? Adorei minha escolha. E você? Número 28. Aceita trocar esse sacolé pelo Prato Misterioso? Eu escolhi o Prato Misterioso e você? Número 29. Que tal você trocar esse churrasco de carne pelo Prato Misterioso? Tenho certeza que você ficou com o Prato Misterioso. Número 30. Você escolhe ficar com o Pão Doce ou o que tem no Prato Misterioso? Qual o seu favorito dos dois? Nosso quiz chegou ao fim. Não fique triste. Mas então. Agora comente se suas trocas foram boas ou ruins. Se gostou do nosso quiz se inscreva no canal, ligue as notificações e mete o dedo no like se gostou do quiz. Deixo esses dois vídeos super divertidos aqui no lado para vocês assistirem. Até amanhã.